Não tem nenhum zil das botazes Irmão vai ter um cabelo,ㅋㅋ É muito bom Vem me a escutar Pra menos que eu estava no green 네, o verde Na curte, vóciensão maior ou outra o avó E aí, rãu? Para quem faz no carro na 12ıtas Não há um tempo a próxima On colegre e trecut 3 fatos para-se, o carrovel cê vai patro na radar A ver, vei, Terecoveci Pô, se cascar com isso, vãi, pô, vãi 29 anos Estão me ouvir um prazo, vamos ver agora, colegas animais O que você tem um prazo? Um prazo, um prazo Um prazo, um prazo, um prazo 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 Um prazo Um prazo E a gente se sabe, colega, o que você traz. A parte de prejuízo, em pluízo, em Zemmergoviçte, de aici. A Ingritura, Ferea já, eu não sei ficar onde eu te am pregá. A, onde, eu não sei lá, eu vou? A causa e a Foucovo, parque eu acolo. A causa da viva a viva, a parte da viva. A parte da viva, eu avevo decât uno. Poliça, mas que parece. A la causa da viva, o revoi do time. Ai, colegui, o revoi da viva, tu e liber? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.